Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente com minha mãe. Como muitas vezes ela me xinga muito, fala pro diabo tomar conta de mim, me entrega ao diabo pra mim morar no inferno, eu vou ter uma conversa com ela e eu vou perguntar a ela o que é que ela acha de uma mãe que fala isso, fala aquilo pra uma filha. Vamos ver o que é que ela vai falar, né? Ela me chama de filha maldita, de maldição, é tanto nome. E agora eu vou aproveitar que ela tá bem, tá ali tranquila, né? E eu vou chegar já brincando com ela e depois eu entro no papo aí, né? E vou fazer essas perguntas pra ver o que é que ela fala. Vamos lá? Vou apagar a luz aqui. E nós tá indo lá pra começar o vídeo agora. Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! E aí, pessoal, tá tudo bem? Tô aqui com a rainha na internet, a dona Anaí. Vixe, ó o que seu ouvindo falou, ó. Seu ouvindo tá falando. Fala abaixo, boca de cacimba. Quem? E os pais? E eu já falei nada, não? Eu não fui pra xingar ele, não. Chamou eu boca de cacimba. Olha, se eu vou ficar assim, eu vou ficar assim, eu vou ficar assim. Não, ele vai xingar a mãe do bichinho, né? Pra quê? E pra que ele chama boca de cacimba? Sei lá. Pois é, tá vendo, pessoal? Me chamando de boca de cacimba, seu ouvindo. Ó o nome dele, o ouvindo. Bonito, né? Mas tá lá o nome de ovinho. Ô, gente! Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu vou perguntar a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa mais experiente do que eu e ela vai saber falar. Eu estive na casa de uma amiga minha hoje e a mãe dela começou a xingar ela, foi. E eu fiquei... A menina, minha amiga. E eu fiquei com a pena dela, ela começou a chorar e tal. Ficou muito chateada, né? A mãe dela falou assim pra ela. Você é uma filha maldita. Vixe. Foi a mãe dela. Filha maldita é um nome pesado, né? É feio chamar uma filha, né? É feio, satanás. Filha maldita, satanás. Satanás. Aí disse que a mãe dela... Disse não, eu vi que eu tava lá na casa dela. Aí falou assim pra ela. Você é filha do diabo. O satanás que leva você pro inferno. A mãe falou. Foi. A mãe falou. Mora onde essa bicha? Mora ali em cima, perto da praça Santo Antônio. E é feio, é feio, será? É uma feio, né? Uma mãe falar isso com a filha, né? É feio, né? É triste. É? E a menina falou o quê? Ficava chorando. Não falava nada não. Falava assim, tá repreendido. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus que o diabo não vai tomar conta de mim. Aí a mãe dela falava assim. Você é filha do inferno. Nem Deus. Sua filha maldita. Arruma as suas coisas e vai embora da minha casa. Misericórdia. Foi. E ela chorou. Aí ela falou. Adriana, se minha mãe me botar pra fora, será se Dona Anaí deixou dormir lá umas duas noites? Oi. A senhora deixa? Se ela pediu. Hã? Eu deixo. Pois é, ela falou. Será se Dona Anaí deixou ficar lá umas duas noites? Porque eu não vou ficar na rua. Ô bomba forte. Misericórdia. Só falta botar aqui em casa. É. Aí ela falou assim. Eu não vou ficar na rua. Esses dias tá muito frio. Eu vou pedir a Dona Anaí pra mim ficar lá. Ô Deus. Mas uma mãe que excomunga uma filha. É mais maldita do que a filha. Isso é uma maldição, não é? Isso é maldita. A gente tem que orar a Deus, pedir a Deus pra que essas coisas não aconteçam e repreender. Ela é uma bruxa. E é? A bruxa. Hã? A bruxa é o quê? Ela é dos infernos. A bruxa. Satanás. Mulher de Satanás. Não é bruxa. Ah, é? É muito triste uma mãe falar isso com a filha, né? E a mulher falou o quê? Ficava chorando. Falava assim. Tá repreendido. Tá repreendido. Jesus Cristo não vai deixar. Tá repreendido. A menina falava. Aí ela falou assim. Pega as suas coisas, filha do diabo. E vai embora da minha casa. Sonhe daqui da minha casa. Porque eu não quero lhe ver nunca mais. Nem Deus. Você tá aqui morando de ousada, que essa casa é minha. me enxerga. Vixe. Oxe. É. É louca. Ela se arrepende nas portas dos infernos. Hã? Quando ela se arrepender é tarde. A senhora tem coragem de falar isso com a filha sua? Deus me livre. Deus me livre. Botar minha filha pra fora. Deus me livre. Deus não deixa. É porque... Deus não deixa. É muito triste uma mãe falar assim pra filha, né? Essas coisas feias, né? E é pesado. Porque Deus não se agrada dessas coisas, não. Né? Deus, ele quer ver as pessoas como? Em harmonia. Né? Na amizade. Na paz. Porque, veja bem. Se uma mãe, ela fala isso com a filha... E os outros. E os outros na rua. O que que não faz? É. Né? Aí eu falei assim pra... E essa vagabunda mora onde? Mora ali perto da Praça Santo Antônio. É. Aí eu falei assim pra ela. Chora não, boba. Não chora não. É que a sua mãe tá nervosa. Mas depois ela vai se arrepender dessas coisas aí que ela falou e tal. Ela, ô Adriana, ela vai me botar pra fora. E aí eu acho que eu vou pedir a dona Nair pra dormir na casa dela lá uns dois dias. Meu Deus. Eu falei, mãe, deixa mesmo. Mãe, deixa que você dorme lá. Ela disse que vem aqui conversar com a senhora. A menina voltou pra dedicada. Voltar lá, se não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Vou arrumar a minha trouxa e sair. Nem que dormisse debaixo de uns pés de horrorido. Ela não mandou eu ir? É, é complicado essa situação. Amanhã ou depois ela vai se arrepender. É, né? É. Porque essas coisas não pode falar com ninguém. Ninguém. Nem a mãe pode falar com o filho, nem o filho pode falar com a mãe. É. Nem as pessoas da rua. Ninguém pode se tratar assim. Viver em harmonia e em paz é melhor do que em briga, né? Claro. E ainda entregando a coisa ruim. Porque a coisa ruim, ele só procura uma brecha pra ele entrar. É, claro. Né? Então, quanto mais a gente glorificar o Senhor e falar o nome de Deus dentro de casa, mais as coisas ruins se afastam. É bonito a dina. Por quê? Esse lenço? É lindo. Maravilhoso. Lindo, né? O lenço é bonito, é. Cheio de flor, né? É lenço de mineira. É lenço de mineira? É. As mineiras usam? As mineiras são os lenços. E é? Eu não. Eu não. As mineiras gostam do lenço? As mineiras. Ave Maria. Ela não sai sem lenço, não. E é? As peças das mineiras são. É? Ah, são valentes, né? É. Elas usam assim. Elas usam assim? As mineiras é? Ah, gente. Aí, pessoal. Aprenda aí como é que as mineiras usam o lenço. Aí vocês que não sabem, viu? Agora não é assim de laço, não é de anel. É? Bota o anelzinho aí? É. Hum, de anel bota aqui. Ah, tá. Tá vendo, gente? E é isso aí. Vamos que vamos. Um beijinho grande pra cada um de vocês, viu? Vocês viram aí, gente? O que é que o Alzheimer faz com a pessoa? Tudo isso que eu falei, ela fala comigo. E é ela falando, ó. Defendendo a menina. Tá vendo? Isso é o Alzheimer. A mente da pessoa. Quando tá perturbada. É desse jeito que trabalha. É desse jeito que funciona. É muito triste, né? Mas é isso. Deus proverá, né? E nós vamos vivendo aí um dia de cada vez. Beijo grande e carinhoso a cada um de vocês. Vamos que vamos. Tchau.